Oi minha gente, bom dia! Boa tarde, né? Porque esse vídeo hoje vai sair tarde, eu tô filmando quase que ao vivo. Eu fiz umas comprinhas aí e vou compartilhar com vocês porque eu sei que vocês gostam. Comprei umas coisinhas agora pro final do ano, né? Época de calor, comprei umas roupinhas assim mais fresquinhas e uma sandalinha. Gente, uma coisa que eu tô amando muito é Melissa, então eu vou começar por Melissa, né? O nome da minha netinha, linda. E eu tô amando, gente, ano passado o lindo me deu de presente uma Melissa e eu fiquei assim apaixonada porque eu uso bastante e já tem um ano e a Melissa que eu uso tá praticamente nova. Eu comprei esse, ó, que é tipo um chinelinho, tá vendo? E ele é bem fofinho, ó, macio, muito gostoso, sem contar esse cheirinho, né? Que deixa meu armário todo perfumado. E essa Melissa aqui foi R$119,00. Eu acho, gente, sinceramente, o preço é um preço justo. Pro tempo que você vai usar o sapato, ele dura bastante. E ainda vem, ó, com essa... Com essa casezinha que você pode dobrar, ó, lhe guardar no seu armário. Fica bem organizado. Essa aqui foi mais pra... Pro dia a dia, pra praia, né? Pra andar por lá, porque agora o verão chegando, né? A gente sai mais, a gente fica mais tempo na rua, né? E essa outra aqui também fiquei apaixonada. Ela tem um modelo bem parecido com uma que eu tenho verde, que é essa que eu falei pra vocês. Olha só que linda! Ai, fiquei apaixonada, gente. Olha só que coisa mais linda a cor. E ela é super confortável. Ela é muito confortável. E eu gosto muito desse modelo, ó, com o dedinho aqui em cima aberto. E é um modelo igualzinho da minha verde. E amei essa cor, né? Essa cor, assim, bem... Bem verão mesmo. Tô, assim, apaixonada, gente. Essa aqui foi um pouquinho mais cara. Acho que foi cento e pouquinho, cento e cinquenta. Por aí não me lembro, gente, o preço direitinho. Mas ela também vem com essa capinha. Todas as melissas vêm, né? Com essa capinha. E aí a gente só guardar e pronto. Eu não guardo na caixa não, tá, gente? Tô colocando aqui na caixa porque é só pra mostrar pra vocês. Tem uma loja de bijuteria que eu gosto bastante. Nem é propaganda, viu, gente? Porque eu não faço propaganda. A Morana não tá me pagando nada pra falar. Mas é que... Olha só esse brinquinho, que fofo. Eu gosto demais desse tipo de argola. E eu sempre compro e eu uso, gente, até acabar. E fica no meu... Na minha orelha. Eu tomo banho. Eu não... Não... É... Eu não tiro pra nada. Absolutamente nada. E olha só que coisa linda que é. Aí eu paguei muito barato. Foi 30 reais. Ai, caiu aqui. Ó, essa argolinha aqui... Foi 30 reais, gente. E ela não fica preta. Ela é folheada. Ela tem um ano de garantia. Então, você pode... Olha, a política de troca. Tem um papelzinho aqui. Eu sou apaixonada nessas argolinhas. E é difícil de encontrar, viu? E aí, quando eu vi lá na Morana, ela tem dourada e tem prateada. Aí eu resolvi comprar pra mim. Outro item também que eu comprei foi esse kit aqui, ó, de pincel. Que eu comprei lá na Renner. E vem com essa bolsinha. Olha só, toda dourada. É uma graça, né? E a bolsa é bem grande, gente. Então, cabe bastante maquiagem. Eu adorei. Gostei demais. E o formato do pincel. Esse aqui, ó, do meio é pra blush. Esse pra pó. E o outro pra passar base. Então, é um trio, né? Muito bacana. Bom, agora eu vou mostrar algumas peças de roupas que eu comprei. Porque eu não tenho muita roupa de calor, assim, sabe? Roupa fresquinha. Porque aqui em São Paulo é calor, mas não é tanto como é no Rio, né? Então, eu vou mostrar alguns conjuntinhos que eu tentei fazer pra poder levar pra praia. E essas roupinhas aqui, gente, eu comprei na Renner. Antes de mostrar as roupas pra vocês, eu vou mostrar essa aqui, ó. Que, na verdade, foi uma troca. E aí, eu acabei comprando a saída de praia também pra fazer o conjunto. Eu comprei esse maior aqui, ó, na líquido. Aliás, foi uma troca. Porque eu tinha comprado um modelo e eu não tinha gostado, sabe? Não ficou bem, não ficou confortável. E esse modelo aqui, gente, ele é extremamente confortável. Ele era até dessa estampa. Não sei se vocês lembram, na última comprinha que eu fiz, Mas, eu mostrei, ele era dessa estampa. Só que era de um modelo diferente. Ele era um pouco mais decotado. E aí, a calcinha eu também não gostei. Porque eu não gosto... Eu não gosto de calcinha pequena, né? Aliás, eu já nem sou pequena. Então, eu gosto de uma coisa, assim, mais confortável. Aí, eu comprei. Ele é do mesmo modelo de um outro maior que eu comprei. Só que com uma estampa diferente. E aí, eu acabei comprando, olha, essa saída de praia. Que também é parecida com uma preta que eu comprei. Olha, tem o detalhinho verde aqui. E, gente, olha, ela é bem bonita. E veste super bem também, sabe? Eu acho que ficou uma combinação legal. E veste muito bem. Vocês... Eu falei dessa loja líquido Que, um tempo, ela era muito boa. De muita qualidade. E a qualidade dela caiu. Só que agora ela voltou a ter uma qualidade boa. Então, tá valendo a pena. Né? Ela custou, ó... R$139,00. Mas é uma coisa que você vai usar bastante. E eu não tenho essa, não, gente. De repetir, de... Eu tenho saída de praia que eu tenho 10 anos aqui. E que ela é de tão boa qualidade. Tão boa qualidade que eu uso até hoje. Sabe? Não sou essa pessoa de ficar... Ah, porque eu usei no verão passado. Não vou usar nesse. Nada disso. Foi o primeiro... A primeira roupinha, assim, que eu comprei. Eu comprei na C&A. Eu gosto muito dessa cor, né? É ferrugem. Acho tão bonita essa cor. E eu achei essa blusinha. Que aí eu fiz tipo um conjuntinho. Essa blusinha é super fresquinha, olha. Ela é bem fininha. Super fresquinha. Paguei nela R$59,90. Na C&A. Meu tamanho é o G. E aqui, ó. Nessa bermuda. Ela foi R$109,00. Porque ela é de uma... Ah, é da água de coco. Sabe? Então, é uma coleção nova. E... Eu não sei. Eles falam que é de marca. Mas, sinceramente, nem conheço essa água de coco, gente. Mas, enfim. É... E o meu número é 44, ó. Ah, meu Deus. Já foi a época que eu usava 40. Então, eu achei bem legal. E... Eu também posso trocar, né? A blusa, gente. Porque... A gente tem que se virar nos 30, né? Não é um look por dia, né? A gente, de um look, tem que tirar 10, né? Aí, eu comprei essa blusinha também. Que eu posso usar com essa bermuda, né? Também acho que super combina, gente. Eu fiquei apaixonada. Porque ela é um tecidinho gostoso aqui atrás, ó. É um tecido que eu gosto. E ela tem aqui um detalhe bem bonitinho, ó. Tem esse detalhe. A manguinha aqui toda de babado. Ela foi 69 reais. Essa eu já comprei na Renner. Eu achei, assim, muito fofa. E... Ela é super fresquinha. Porque no Rio, minha gente, eu sinto muito, muito calor. É uma coisa absurda. Eu sou muito calorenta. Uma coisa... Uma peça que nunca falta no meu guarda-roupa, gente, é azul. Eu uso tanto azul, mas tanto azul, que eu adoro. Azul, verde. É... Gosto demais. E aí, essa bermudinha aqui também, ela é super fresquinha. Ela é de um linho, mas ela não é quente, sabe? É um linho bem fininho também. Ó, tem um bolsinho aqui. E adorei essa estampa também. Veste bem. É super confortável. Roupa, pra mim, gente, tem que ser confortável. A gente chega numa idade, né? Que agora a gente quer conforto. E essa blusa aqui também, ó. Uma camisetinha. Ela é toda bordada, né? Aqui em cima. Bem bonita também. Eu gostei bastante. Assim, uma coisa que a gente tem que pensar quando for comprar roupa. Porque agora, como eu falei, eu tô na fase. Que eu preciso é de conforto. A roupa vestiu bem, tá confortável. É essa aqui que a gente compra. Esse aqui tá um pouquinho amarrotado, né? Porque tava dobrado dentro da... Dentro da bolsa. Mas também ele é de linho. Também é super confortável, gente. Ó, tem um bolsinho V aqui, ó. Você tá vendo? Bem bonitinha também. Ela tem um coste também bem bonitinho. Que você pode usar um cintinho. Essa blusa, ela é bem simples. Eu acho que essa peça pede um colar, sabe? Colar assim, bem colorido. Bem bonito. E vai ficar legal também. Gostei e ela também é muito, muito confortável. A blusa foi R$79,90 e a bermuda foi R$89,90. Tá tudo caro, né? Mas aí a gente compra na Rene. E parcela em mil vezes iguais, né? Sem juros. E aí a gente vai pagando. Essas foram as minhas comprinhas aí de final do ano. Roupa pra passar o Natal eu já tenho em casa. Também já tenho pro ano novo. Então eu queria, assim, umas roupas só pra sair à noite, ir à praia, sair da praia, tomar um banho, dar um passeio à noite. E pronto. Isso aí serve pra inspirar você que às vezes tá aí desanimada da vida. Vai numa loja, compra uma roupinha. Coloca uma roupinha nova pra animar aí o seu astral. Pra ver se você se anima aí pras festas de final do ano, né? Pra passar com a família. Eu tô super animada porque esse ano a família do Flávio vai passar o Natal com a gente lá na praia. Então tô super animada. E também a minha família vai ser muito bom. Bom, minha gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não apareci nesse vídeo porque eu tô no meio da correria, no meio da faxina. E eu queria gravar esse vídeo pra postar hoje mesmo. Hoje é sexta-feira. E ainda tô fazendo faxina aqui em casa. E aí dei uma paradinha só pra compartilhar aí esse momento com vocês, tá bom? Que eu preciso guardar essa bagunça e dar uma organizada. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.